Sejão, quanto é que custa pra emprestar esse negócio aí? Quer vir lá? Capturador de filme, hein? É. 10 mil reis. Volto já. Cuidado. Era do meu pai, hein? E vai dizer que você também não acredita em história de pescador. E vai dizer que você também não acredita em história de pescador.